Eu vou pra cá conversar com o Fernando porque a gente vai pra Joinville, nós vamos chamar aqui agora o repórter Renato Santos. Por lá, os moradores estão reclamando da precariedade nas salas de internações do Hospital Regional, Fernando. Quando chove, mora tudo nas salas. E ainda tem o problema da falta do ar-condicionado. Um calorão só. Renato, conta pra gente a reclamação de quem utiliza a estrutura. Bom dia! Oi, Fernando. Bom dia pra você, pra Maria Estéia e a todos que acompanham o SCC Meio Dia. Pois é, situação complicada no Hospital Hans Dia de Schmidt, aqui em Joinville. A população tá reclamando, Fernanda e Maria, da precariedade na estrutura da ala de infectologia. Por lá, o piso tá danificado, os moradores, os parentes, melhor dizendo, de pacientes, reclamam também das goteiras. Mas quando chove, é necessário pegar baldes e colocar nesses locais para conter os vazamentos. Reclamam também do calorão, principalmente na ala onde tem idosos internados. E para resolver a situação, Fernando e Maria Estéia, essas pessoas têm que levar o ventiladorzinho de casa para tentar amenizar o calor que vocês conhecem muito bem que faz aqui em Joinville. Portanto, essas pessoas usaram as redes sociais, divulgaram esses vídeos, denunciando a precariedade no Hospital Regional Hans Dia de Schmidt, aqui em Joinville. Agora, o que chama a atenção, Fernando e Maria Estéia, é que esta não é a primeira vez que o nosso jornalismo, aqui do SCC e SBT, mostra algo parecido. Há três meses, o nosso jornalismo denunciou problemas parecidos como este, que a gente vê agora nas imagens lá do Hospital Hans Dia de Schmidt. Na ocasião, naquele período, os moradores e pacientes reclamavam do mesmo problema, de lixos que eram acumulados próximo às salas onde as pessoas ficavam internadas, e também a falta de unidades de terapia intensiva, as UTIs. Naquele momento, nós conversamos com a Secretaria de Estado da Saúde, que falou que em pouco tempo o problema seria resolvido, mas o que a gente observa é que não foi. Hoje, novamente, eu procurei a direção do Hospital Regional de Joinville e eles nos informaram a seguinte informação por meio de nota, que desde a semana passada, uma empresa, que está uma nova empresa, responsável, que está fazendo a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado. A nota disse ainda que os técnicos estão realizando a reparação em todos os equipamentos do hospital. A nota ainda disse que em relação ao piso, que tem uma empresa trabalhando para fazer a substituição desse piso e também dos azulejos que estão soltando nas alas de infectologia. Também informou que está em andamento a contratação de uma nova empresa, que vai fazer melhorias no Hospital Regional de Joinville e em outras unidades hospitalares espalhadas pelo Estado. Nosso jornalismo vai continuar acompanhando e a gente vai trazer todos os detalhes aqui na tela do SCC SVT. Volto com vocês aí no estúdio, Fernando Maristé. Muito obrigado, Renato Santos. Obrigado. Obrigado.